caixaria só encher essa tá quase travada mas falta tudo isso galera salve salve sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou marcos bc e hoje galera eu vou estar mostrando pra vocês o processo das caixarias estamos colocando já as bichinhas as bitelas olha só o tamanho vocês não tem noção do peso disso galera vocês não tem noção é muito pesada muito pesado e nós vamos travar todinhas desse jeito aqui ó é colocado ali fechado botado no plumo fixado sarrafinho aqui ó ali e assim vai ser feito com todas todas elas vão ficar assim quando tiver mais massa umas três ou quatro quatro pronta eu volto com vocês para você está vendo como é que vai ficar vai ficar muito massa o dia do concreto também eu vou fazer um videozinho para vocês como que a gente vai concretar isso não sei ainda porque vai dar muito trabalho mas na vão concretar e tem que encher meu deus do céu olhando a ver se não vai ficar torta né galera que a pessoa ficar torta cai casa né se ficar torta cai casa não não pode ficar torta beleza então quando tiver essas essa essa e aquela pronta eu volto com vocês aqui beleza então até daqui a pouco no estelar de dedo eu voltarei eu voltarei aí galera o tempinho também não ajuda ajuda a gente né olha só a chuva que me chuva velho chuva molhando deixa eu tirar a serramenta da chuva ele tudo molhado vou botar elas escondidas meu deus que embolaceira e olha como é que tá ficando galera já tem cinco pronta vou mostrar daqui de longe para vocês mais olha aí tá cinco levantadinha vai ficar top demais e aí o tempo não ajuda tudo branco de chuva galera pensa eu tô uma semana duas semanas trabalhando na chuva galera tempo não ajuda não ajuda tudo branco duas semanas já galera duas semanas trabalhando na chuva e não tem jeito a gente tem que trabalhar vou virar sapo vou virar sapo agora falta só seis cinco aqui agora vou botar caldo canto e aquela do canto vou alinhar essas outras aqui aí ó top demais e depois essas duas aqui e daí sim eu vou para casa beleza então quando tiver alinhando já as outras duas eu eu mostro para vocês como eu falei no estralar de dedo já voltaremos eia domingão pega preço pega preço no domingão agora falta só um pouquinho aqui se foi agora vai para cá e vamos dar alinhando domingão eu vou botar caldo 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 Cagado, cagado, cagado Mas tá saindo, vai saindo Ei, a chuva não ajuda a gente Infelizmente, a chuva não deu trégua Não conseguimos acabar Fazer o que, né? Só chove, só chove Até a Ana ali, ó O que você está fazendo aí, Ana? Fiquei na beirada que o seu bote pega Depois ali, ó, tem um infarto Traz aqui pro tio Sobroso Vai ajudar na obra? Qual que ele tá? Vai nada, vai nada Cuidado, você não vai cair aí Amanhã, vocês Cabeleira Mas tá bom, ficou quase pronto Faltou só quatro, cinco Só cinco Amanhã a gente consegue acabar Se não chove, né? Ah, um cachorro ali bonitinho Que tipozinho Isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não deu pra acabar hoje Mas amanhã a gente acaba Daí a gente já começa a concretar Eu acho que a filha Eu só reconheço essa ferramenta jogada Pra não molhar e não estragar, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não tem como acabar hoje Porque a chuva não Dá regra pra nós Beleza? Até o próximo vídeo Não perca o próximo vídeo Que vai estar top demais, beleza? Um abraço pra todo mundo Um forte beijão E valeu Ai, já tô em casa Descansando Agora eu vou assistir o Netflix E entrar, né? Não tá entrando nem o Netflix A Nicole ali já divulgou Você tá divulgou A Nicole Ah Ah O que que você tá divulgou Conversa aí com a galera E aí, galera Seja bem que eu sou maluca Maluca, maluca Tira da boca Tira da boca E daí Tira, tira Vou Sou maluca Fala salve, salve, galera Tira da sem falar Pai Eu não sei falar Eu sou maluca E é isso aí, galera Já tô em casa Descansando Tô com uma dor aqui Assim na minha cravícula Que eu não sei Eu acho que eu dei um mau jeito Não sei o que que aconteceu E também não quer funcionar Nem a televisão Opa, funcionou 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 Entre aspas Lá o jeito que tá O jeito da televisão Bem maluca Fazer o que, né? Agora é só descansar Amanhã tem de novo, né? Hoje é domingão, galera Olha aí só Trabalhei no domingão Embaixo de chuva Pra nós não tem tempo ruim Se a gente tem que trabalhar Tem que trabalhar Fazer o que? Não é o jeito É isso aí Mas amanhã tem de volta, né? Amanhã eu quero ver Se eu acabo aquelas caixas Deixar tudo pronto Atravadinha E daí concretar Olha, tu tá bem louco Gritando lá no banheiro O que que é que é lá? Olha, tu tá bem louco Lá tomando banho E daí amanhã Amanhã eu não sei Se a gente vai conseguir concretar Mas pelo menos Pelo menos Nós vamos Travar todas as caixas, né? Isso que é importante Travar todas as caixas Caixa pra Na terça-feira Completar É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Né? Esse foi o vídeo de hoje Não sei muito o que fazer Tá chovendo Olha aqui pra galera Ô Essa vergonha Tirou na boca Tudo que vê Põe na boca Oxi Não pode ser assim, maluco Vai tomar um dedê? Ó Vai tomar um dedê, ó É isso aí galera E agora eu vou tomar o café Valeu e tchau 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 Tchau